BATALHA DE YOUTUBERS, BATALHA COM O SOM, MONO COM O SOM, VERSUS SOFIA SANTINO, BOLSAR Aí rapaziada, quer assistir esse videoclipe aqui e vários outros? É só clicar no link da descrição aqui embaixo, valeu? É nóis! Aqui é a Sofia, eu cheguei pra te quebrar Que mandou me convidar, agora cê vai se lascar Tu parece um tabacudo, tu parece um lesado Acabei de encontrar um árabe abestalhado Eu vim de Recife pra morar em SP Se quiser vou pra Floripa só pra bater em você Você pode ter milhões, mas sempre desanima O que tu tem de inscrito, você não tem de rima Faço vídeo do meu dia, fazia vídeo na escola Faço vídeo de cabelo e umas receita mó da hora Faço vídeo sobre tudo e você não faz nada Só faz uns rap lixo com essas rima ultrapassada Ela saiu de Recife pra morar em SP Mas com esse canal falido, como que cê paga o AP? Tive que encaixar no beat, esse teu flow tá todo errado Tu rimando é mais torta do que o teu delineado Sofre de uma anomalia, não deve nem ter amigo Eu prefiro não ter rima do que não ter umbigo Bota fogo no cabelo, todo mundo sente o dó Mas olhando como tá hoje, queimado tava melhor Ela faz vídeo de receita de cabelo e tudo mais Resumindo, ela faz tudo, tudo que a Duarda faz Ia pra escola só pra gravar vlog E no fim tinha um milhão de inscritos e zero no boletim Quer falar da Duarda? A verdade é nua e crua Você batalhou com a gente e perdeu pras duas Botei fogo no cabelo, então eu vou responder Se você não fica quieto, eu boto fogo em você Meus vídeos na escola até hoje é lembrado Já você, ninguém lembra, não passa de um fracassado Claro que eu estudava, então não se intromete E você estudou o que? Como seu lixo na internet? Minha receita é demais, eu vi no Tik Tok Se você falar mal delas, você vai levar bloco Já era muçulmano, acho que ficou em choque Agora fala sozinho que eu vou lá gravar meus vlogs Tá bom, eu perdi pra vocês duas, afinal Tanto faz, o AdSense vai pro meu canal Minhas vídeos na escola até hoje é lembrado Lógico, tu saiu da escola no passado Outro fogo no meu retrato, quase explodiu a cozinha É tão funk, ela tinha guardado uma foto minha Até se dedicou pra essa batalha, deu pra ver É a primeira convidada que se arrumou pra perder Com essa sofa que você comprou na Shein Turma e tudo bem, porque não comprou talento também Podia ser alguém importante, tipo uma médica Mas ficava gravando vlog em vez de estudar pro Enem Não vai embora ainda não, mano Tem mais outras batalhas pra tu assistir aqui Clica aí, pô